Minha primeira vez vendo essa Vine que você se diz mine Sério? Cara, você não assiste a melhor live mesmo, né? Tem um milhão de maestria com boneco O Zed deu uma sumida, né? Nossa, eu até mudei a DPI do meu mouse Vou escutar isso aqui Ué, quase que eu bato Hum, essa aqui eu gosto Sona Hum, hum, hum If I'm all together, I know I'm not alone, and then I'm up, I'm not alone. Nossa, a Morgana é muito boa. Foi quase no drop, foi quase um autoclipe sem precisar de edição. Quando você canta, fica muito mais imersiva. Você, você diz, tipo, a própria pessoa ou eu? Eu, eu. Caralho, apostaram 21 mil na minha derrota, vocês vão ver, bando de fusão. Vocês vão ver, na minha vene, ainda. Ruxei bota, acabou. Um milhão de maestria, minha vene. 21 mil na derrota. Mano, eu amo os clipes do Alan Walker, é sempre um medo dada. O clipe de feira é, tipo, um lugar que eu gostaria muito de visitar, por exemplo. Porque é um lugar abandonado. Quando eu era adolescente, eu ficava invadindo um lugar abandonado na minha cidade, pra ficar tirando foto. Tinha uma fábrica de gelo perto da minha casa. Pra o quê? Pra me motivar? Ah, entendi. Ficava invadindo a fábrica de gelo que tinha perto da minha casa. Tem fóio! Eles fabricavam o gelo colorido. Minha irmã foi nós lençóis maranhenses, pqp, que lugar lindo do caralho. Mãe! Tchau, tchau. Não. Não. Ai! A morgana é boa. Difícil, viu? Nesse elo achar. Uma morgana boa. Mulher, Camila. Pelo amor de Deus. Não zica. Não zica, não zica, mulher. 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 Tô vendo uma música aqui pra colocar. Essa aqui. Nossa, essa daqui, gente. Puta que pariu. Foi a música que lançou o Ed Sheeran. Eu via o clipe dessa música e eu chorava. Não sei por quê. Eu acho que é mais pela música do que pelo clipe. Porque o clipe não é... É triste, mas não pra chorar. Mas é uma música muito boa. Tá chovendo aí? Não. Não sei. Eu tô dentro de casa, mas... Eu não consigo ver se tá chovendo. Não tá com barulho. A Morgana tá fazendo o arangueiro. Que depressão, né? Nossa, mas é muito boa essa música. Deve ter mais de uns 12 anos ela. Mas tem uma do Ed Sheeran que machuca muito. Mais que essa. Ai, tá me dando coceira na mão agora. No meio da Play deu coceira na mão. Tava me segurando. Mulher, você deu zônia. Você me fudeu, Jamelão. Porra. I can't feel the same. Codeplay... Não, não. Codeplay eu não coloco. Esses dias eu tava no Uber. Eu li um negócio triste no Twitter. E a mulher do Uber... A Ubera. Ela colocou Yellow do Codeplay. E eu comecei a ficar muito triste. Porque ela colocou a porra da Yellow do Codeplay. Ou não é Codeplay. Eu sempre confundo Codeplay com outra banda. Wazes. Eu confundo Codeplay e Wazes sempre. Fix You também é muito triste. Mano, Science, Fix You e Yellow são muito tristes. Todas. All I want. Mamãe, mamãe. Give me love. Não entendi. Tá bom. Fique sem entender. São as únicas músicas do Codeplay? Não. Você não viu a música deles com o BTS? Confundo com a Missy Bila. Eles são parecidos mesmo. Eu vou colocar uma triste, então. Do... Ed Sheeran. Não é essa. Essa é a mais triste do Ed Sheeran. Essa aqui dói. Ai, 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 ai. Ela vai meotar. Ela vai meotar. Sai, 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 sai. Sing the club. Eighteen. É que todos deles são tristes, né? Mas é que essa é antiga. E o clipe dessa daqui. Todo preto e branco. Dá uma melancolia a mais. Dance under a apple dance. 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 Ruxando Tem uma cantora chamada Bird Ah, eu conheço ela A Bird A Pássaro Oi, Matt Boa noite O Billy de Ruxa mesmo Mas é coisa de psicopata, não é? Meu Deus Sona do céu, o que você está fazendo Minha filha Ela lutando na Morgana Falei que ia custar 20k Na sua repórter e dar bom prato Canal 6 vai ter otaku Lá Estou fora, então, vou sair de longe Tonight Tchau Ah, se vier, nos mata. Relaxa, vem cá. Ai, sim. Ai, quem foi que apostou contra a venezinha da mãe? Quem foi? Não, essa daqui não tem como perder. Vou lá pegar o head ainda. Essa daqui não tem como perder. Não é possível, não é possível. Tipo uma triste do White Shun. Todas. Todas, tá ligado? Mas essa aqui... Aquele já era mais maduro. Tá vendo que a voz dele até mudou aqui? Tá mais firme. Ah, não. Só porque eu falei? Não, 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 não. O cara vai cair. Ai, não. Não. Nós te amamos. Dois. 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 Essa daqui é pra dançar, essa daqui. Dois. 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 As palavras têm poder, Manuela. A gente tentou avisar. Cara, essa Morgana Ela é muito instantânea, cara Ela vê uma pessoa Ela flasha pra frente Bom, bom que tipo assim Beleza, o cara caiu que tô, sei lá Mas o outro também que Meu Deus, me dá pio Me cura, me dá pio Um baile aqui Hoje eu vou dormir chorando Eu tenho uma garota Out of seven Essa aqui Não, se eu escutar Não Nossa, o Edson é muito foda, né? Ele tem muita música, cara Quem que me falou Foi o Asuka que me falou Que uma música dele É uma das mais escutadas Do YouTube Não lembro qual que é Mas isso aqui Achei pro filme Então perder essa aqui não O cara lá Quitado Ai, meu Deus Ai, eu que tenho que pôr a hora alto Só Que isso Minha câmera Foi no top Do nada O driver O driver tinha quitado Caído Ficado Ficado base Sei lá Ai, ele viu Que a vida Também tava Ele voltou Mas a Sona Ainda tá base Eu acho A Sona Eu acho que ela não volta Porque ela deve ter sido Muito xingada Eu imagino Colocar uma pesada É muito boa Mas a letra É complicada Porra, é essa aqui Me meteu A Vi voltou A Vi voltou Tá safe Me deram a função do ar alto Eu não sei porque Que me deram a função do ar alto Aí eu tive que ir lá Devar a torre Bateu aqui Pra mim valeu a pena Que horror Vini Eu desinstalava o jogo Sofá Tô Lidrã Tô 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 Lidrã Tô Não é que ele fez Turíbolo mesmo? O Dead Peach Vou ficar parada aqui Porque senão eu vou morrer se eu passar daqui Esperando o time Oi, tem Você não tá vendo nada, Rafa? Vamos aqui então Aí, você não viu? Mostrei um presente O time tá fazendo battle Silêncio, silêncio Tô fazendo battle Eu não vi, mas senti no meu coração Parabéns, Kyure No coração Mas o que os olhos não veem, o coração não sente É lei É regra Se não é, é médium Não é médium Já era pra ajuda mensal Estar em 150 O Rafa e a Anuta doando Eu falei até meia noite, né? Tá uma hora da manhã Ele me metendo mensagem Adoidada Eu vou cobrar você também Ah, beleza Você vai meter essa Não falei meia noite De que dia Ah, tá Uta Desgraçado, né? Ah, não Eu vou chorar Ai, não Essa daqui Eu tinha 12 anos E eu achava que eu tava sofrendo Eu achava que eu tava sofrendo muito Mas eu não tava Porque depois Só depois Muito depois que eu Que eu soube o que é sofrer de verdade Mas eu achava que eu tava sofrendo Naquela época So grande You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true Oi, Tegu Boa noite O clipe é forte também It's true Que que é isso? Fluxaram? Ai, eu falei que não tinha como perder esse jogo Eu sabia que a Vi ia voltar Que isso Me exaustou Mas eu acho que eu devia nem existir nesse jogo Vamos ver Vai, Vi Volta Eu acho que eu não tinha como perder esse jogo Eu acho que eu não tinha como perder esse jogo Eu acho que eu não tinha como perder esse jogo Eu acho que eu não tinha como perder esse jogo Eu acho que eu não tinha como perder esse jogo Eu acho que eu não tinha como perder esse jogo Eu acho que eu não tinha como perder esse jogo Eu acho que eu não tinha como perder esse jogo